Abandonado Expondo essa dor do meu coração A mulher que amo, que escolhe pra vida Não liga pra mim Dispeça os meus beijos, não vê meus apelos Me deixando assim Dispeça os meus beijos, não vê meus apelos Me deixando assim Sem ela cometo loucura Esqueço da vida, não ligo pra mim Não vejo futuro presente Me sinto doente, sem você aqui Sem ela cometo loucura Esqueço da vida, não ligo pra mim Não vejo futuro presente Me sinto doente, já chegando ao fim A mulher que amo, que escolhe pra vida Não liga pra mim Não liga pra mim Dispeça os meus beijos, não vê meus apelos Me deixando assim Sem ela cometo loucura Esqueço da vida, esqueço da vida Esqueço da vida, não ligo pra mim Não liga pra mim Não vejo futuro presente Me sinto doente, já chegando ao fim Já chegando ao fim Não liga pra mim Já chegando ao fim Legenda Adriana Zanotto